Olá! A resenha de hoje é desse hidratante corporal aqui da Avino. Mas como assim, Sabrina? Avino? Trouxe dos Estados Unidos? Não, não, gente! A marca agora está sendo vendida no Brasil pela Johnson & Johnson. Veja só! Veja só! Fui pega de surpresa, porque eu nem sabia que a Avino estava chegando no Brasil e, né? Recebi aí há pouco tempo essa novidade e achei bem bacana, porque quanto mais opções a gente tiver, melhor! Eu vou ler um pouquinho do release que eu recebi, que está aqui no meu computador, à minha frente. Diz aqui que a Avino é uma marca super conhecida lá nos Estados Unidos e que ela está chegando ao Brasil com uma linha de nove produtos de cuidados corporais para os adultos e para os nenéns. O hidratante que eu testei é esse aqui de coco nutritivo, que é indicado para a pele extra seca e diz que ele hidrata por até 48 horas. O cheirinho dele é super gostoso, de coco mesmo. E a textura é de um hidratante normal, assim, não é grosso e nem muito líquido, ele espalha fácil. Só que eu achei uma coisa estranha nele, porque ele não é aquele hidratante que absorve rápido, mas também ele não fica grudando daquele jeito, sabe? Não fica grudando, mas a pele fica de um jeito, assim, emborrachada. Não consigo enslicar isso de outra forma. Sabe quando a pele fica segurando, assim, por exemplo? Eu passei ele ontem à noite antes de dormir e ele é potente, daqueles... Hidrata super mesmo. E ficou um pouco, eu sentia aquela textura na pele, passando a mão, faz aquele... Dá uma segurada, assim. E hoje de manhã, quando eu fui colocar a calça, ela segura, sabe? Ela não desliza na perna, ela dá aquele... Gente, que é um hidratante esquisito! Porque normalmente o hidratante some rapidinho, né? É super levinho, ou ele é grudento mesmo, melequento, que você fica sentindo aquele... aquela coisa, meleca. E esse aqui é diferente, ele não é uma sensação que eu goste. Até por ele ser, assim, tão mais pesado, eu resolvi usar à noite pra ver como que deixava a pele depois, mas eu não gosto dessa sensação que fica no dia seguinte, sabe? Você vai colocar uma meia calça, ou vai colocar uma roupa e o negócio fica... Dá até uma... uma leve irritação, né? A pessoa se risa com essas coisas. Mas eu vi ali no release que, além dessa opção de coco aqui, a Vino tem mais duas opções, uma é de lavanda e a outra é de camomila. Então quem sabe essas versões não sejam assim tão potente pra pele extra seca, porque na verdade aqui tá dizendo já, né? Que é pra pele muito seca e a minha pele não é muito seca. Minha pele do corpo tá mais pra normal, então, né? Eu já era de se esperar que não ia dar muito certo. Mas, de qualquer forma, eu fico feliz de ter marcas diferentes chegando ao Brasil, porque eu acredito que a gente precisa de quanto mais opções melhor, assim, a gente pode escolher pela qualidade, pelo preço, quem sabe fazer o preço das outras coisas baixarem, né? Quanto mais opção, melhor. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal, dessa vez com a Marina. Não esquece de se inscrever. Até mais! É difícil terminar esse vídeo com essa cachorrada, né?